Uma feira cheia de sabores e oportunidades de negócios. A Anufood Brasil é a versão brasileira do maior evento da indústria alimentícia do mundo, a Anuga, que acontece na Alemanha. A abertura contou com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina da Costa Dias, que destacou a importância do elo entre o campo e a indústria para promover o desenvolvimento do país. A gente tem no Brasil aí uma enormidade de produtos e de indústrias hoje e a gente quer cada vez agregar mais valor aos nossos produtos. É claro que a gente é muito bom ser um grande exportador de soja, de milho, de algodão, mas se a gente puder agregar valor, industrializar aqui, começar, vamos dizer, de maneira mais intensa isso, eu acho que é muito melhor para o Brasil, porque nós daremos emprego aos brasileiros e agregamos valor aos nossos produtos. A indústria alimentícia é responsável por 10% da economia brasileira, movimentando 656 bilhões de reais. O setor gera metade do superávit da balança comercial e pretende trabalhar em conjunto com o governo federal para crescer ainda mais. Precisamos abrir mais mercados, nós precisamos ter negociações que privilegiem o Brasil diretamente. Acredito nos acordos bilaterais, nós precisamos sair em busca de acordos bilaterais, nós precisamos fomentar esses acordos, fazendo com que a indústria brasileira, que é competitiva, tenha acesso, porque muitas vezes o que falta é o acesso. Nós temos o produto, temos competitividade em preço, em custo, mas o que nos falta é esse acesso. E para abrir ainda mais aqui no Brasil as portas da indústria alimentícia, a Embrapa aposta em novas tecnologias. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária desenvolveu tecnologia e maquinário para transformar o fruto do caju em uma bebida típica do Nordeste, a chamada cajuína. Uma empresa do setor alimentício apostou no negócio e já colhe bons resultados. A caju cultura, infelizmente, vinha perdendo o mercado, vinha muitos produtores deixando de produzir, deixando de acreditar no caju, pelo fato de só viver da castanha. Então, a Embrapa chegou e criou esse processo novo e está dando uma nova oportunidade para os produtores. Então, é fundamental a importância da Embrapa nesse processo de viver de novo da caju cultura. Então, é fundamental. A Embrapa foi a que salvou a caju cultura, posso dizer assim. E aí, viu?